Mulher amanhã eu completo o ano e vou comprar uma galinha gorda Comprar uma galinha gorda e convidar os amigos Aí tá certo, aí perguntou alguém, né, onde tinha uma galinha gorda Informaram, né, aí cantei e foi lá Chegou lá e disse, cidadão, é aqui que vende galinha gorda? É aqui mesmo Tem, tem, aí vou mostrar e o cidadão perguntou logo Tem dinheiro pra comprar uma galinha gorda? Diz, tenho Eu recebi uma idealização e comprou a galinha Era capão, era capão? Eu não sei a galinha era Aí pegou toda ela, disse, você quer uma galinha gorda? É, pega aquela pela asa e levanta Aí ele juntou as duas asas, levantou assim As duas asas veio, a galinha ficou lá no mesmo canto Diz, essa aqui dá pra mim Caramba, quantos quilos? Ele já deu 630 quilos Ave Maria, galinha de João Raimundo, 630 quilos É só aqui em pedra de fogo É verdade pura Verdade pura, esse rapaz Resultado Mas o Caramba não notou que ela tinha dado 8 sacos para a galinha logo cedo Valeu a Rafa Feira Ela tinha o que na barriga? O papo dela com uma daquinha em Fortaleza A galinha era pivete Galinha rasga pra praia Fica quietinho Resultado Aí foi trabalhar Quando voltou eu disse Mulher preparar essa galinha pra ferir Tá onde? Na Caçadora Poxa, na Caçadora? Vai olhar Agora você vai pagar diário de 80 anos pra botar a festa da galinha pra fora Que era O farelo Pagou 8 dias a um cara Pra botar pra fora E outro foi o seguinte O cidadão Toda vez que a mulher fazia a feira Esquecia de alguma coisa Mas na história da galinha Quantas pessoas comeram essa galinha aí na sua casa? Não, foi na minha casa Na casa do amigo Na minha casa do amigo aí? Talvez 60, 30 pessoas Mas só comeram 3 Por que aí? Porque a casa do Laura Galinha Depois que tirou o que ela tava comendo Ah, foi muita comida Aí baixou pra 2 quilos A galinha que foi Baixou pra 2 quilos Depois que ajeitou ela Aí só deu pra 2 pessoas E a outra história que tu ia com o Dede Que é a outra história?